Dentro de alguns segundos, você vai sentir a adenalina acelerando o seu coração, a endorfina tomando o outro do seu corpo e o rock'n'roll dictando o ritmo dos seus passos. Em mais uma noite excessiva, você vai entender porque a Night Raw é o maior segredo do mesmo e não esqueça o nosso último consigo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vocês estão preparados? Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, nove, três, dois, um Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Vamos correr! Uh! Há que eu ando em 2019! Há que eu ando em 2019! Obrigado.